A vítima estava sofrendo extorsões porque tinha tido as suas imagens vítimas subtraídas. Ele estava de posse dessas imagens, inclusive ele enviou essas imagens para a vítima e aí começou a extorsão. A extorsão se deu através de uma conta de Facebook falsa, que aí ele se valia dessa conta de Facebook falsa e se achava inatingível. Isso foi o que causou pavor à vítima, que ele era muito seguro e ele dava as regras do que ele queria. E o detalhe é que ele não queria só dinheiro, ele queria com aquele 4 mil reais, mas ele queria também sexo com a vítima. Ele começava a dar detalhes de como ele queria isso. Ele dizia que queria que ela viesse com marquinha de biquíni, que ela não contasse a ninguém, que ela não procurasse a polícia. Se procurasse a polícia, procurasse alguém, ajude alguém, as imagens delas seriam divulgadas na internet. Ele foi preso em flagrante. Nós identificamos, chegamos até ele. E ele foi preso logo após o momento do último telefonema com as exigências do pagamento da quantia de 4 mil reais e do defavorecimento sexual.